O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se tiver desamor uns aos outros. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, o coração é para nós, queridos, agora e na hora de nossa morte. Sente-se, por favor. É muito tocante observar a forma cheia de afeto, cheia de carinho, com a qual nosso Senhor Jesus Cristo trata estes homens que ele escolheu, que ele trabalhou, com os quais ele percorreu Israel inteiro, fazendo apostolado e sendo eles os dispositários de primeira mão, de todas as maravilhas que saiam do nosso Senhor Jesus Cristo. E a estes, nosso Senhor Jesus Cristo os chama de filhinhos. Não basta o nome de filhos, ainda os chama de filhinhos. Este é o carinho, o cuidado, o afeto de nosso Senhor Jesus Cristo manifestando-se pelos seus apóstolos, através deles manifestando-se a nós. Porque na liturgia de hoje, nós ouvimos essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo dirigida a nós. Filhinhos, 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 eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Novo mandamento? Pois, no alto do Sinai, o primeiro mandamento ditado por Deus a Moisés e está no Deuteronômio, Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua coração, de toda a tua alma, etc, 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 e ao teu próximo, como a ti mesmo. Portanto, o mandato do amar aos outros não é um mandamento novo. É apenas a realização daquilo que nosso Senhor Deus, através do seu profeta, através de Moisés, já tinha manifestado ao povo judeu. Como o nosso Senhor Jesus Cristo, então, diz ser este um mandamento novo? Sim, porque a frase continua. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, esse mandato novo, não é novo na sua essência, é novo no seu modo, no seu método, na sua forma. É tomar nosso Senhor Jesus Cristo como modelo de como se deve amar aos outros. Então, cabe perguntar-se, como é que Deus nos amou? Como é que nosso Senhor Jesus Cristo nos amou? Como é que nosso Senhor Jesus Cristo amou os seus apóstolos? Como é que Ele amou os seus, demonstrando este amor que Ele quer que seja o paradigma, o exemplo para nós vivermos o nosso amor aos outros. Foi curando pessoas? Nosso Senhor Jesus Cristo curava todos aqueles que se aproximavam dEle com alguma dolência, com alguma enfermidade, algum problema. Não foi isso o principal. Terá sido, ressuscitando os mortos, vencendo a morte, Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva, mas também não é esta a forma especial com a qual Deus amou a cada um deles. Ele curou a sogra de Pedro também, fez o bem a todos. Ah, foi pelo ensinamento de sua doutrina? Também, mas não principalmente. A prova diz que nós vemos o próprio Judas sendo objeto de tudo isto, e nosso Senhor Jesus Cristo quis que neste Evangelho constasse a figura de Judas no início deste Evangelho, para deixar bem claro qual é o tipo de amor que nosso Senhor Jesus Cristo manifestou para conosco. Como amou os seus, amou-os até o fim, até a morte de cruz. Assim foi que nosso Senhor Jesus Cristo quis deixar patente o seu amor por nós, porque não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou o seu amor, não apenas através dessas formas, mas pela demonstração mais cabal, mais completa, mais profunda, mais inteira que possa existir, que é entregar a sua vida, e entregar a sua vida de uma forma tão brutal, tão terrível, através de todos os sofrimentos que nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo passou por ocasião da sua paixão, da sua crucifixão e inclusive da sua morte. Ele quis morrer, e quis realizar este absurdo, por assim dizer, que é um Deus morrer. Pode Deus morrer? Não, Deus não morre. Deus é a vida? Como é que Deus pode morrer? Deus morreu. Como? Porque Deus tendo se encarnado em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana, nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Portanto, como nosso Senhor Jesus Cristo é homem e Deus verdadeiro, Ele é um só, uma só pessoa, pessoa divina, pode-se dizer, Deus morreu. Claro, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou três dias depois, como tinha profetizado. Mas Ele quis passar pela paixão, quis passar pelo sofrimento, quis passar pela morte, para demonstrar Seu amor para conosco. Ora, esta é uma lição para nós. Por que é uma lição para nós? Porque a nossa vida é coalhada de sofrimentos. O livro de Jó, capítulo 7, começa com este versículo. A vida do homem nesta vida, a história do homem nesta terra, é uma luta, é um sofrimento, é uma dor. Jó que o diga, ele que passou por tantas tribulações. Mas não é só Jó, cada um de nós. Todos nós temos essa experiência, às vezes fazendo catequese, crianças que estão começando a sua vida, começando a sua trajetória. Às vezes meninos de oito, sete anos, seis anos. E para, nessa idade, a gente passou por isso, nessa idade, tudo é felicidade, tudo é alegria, tudo é fácil, enfim. E aí a gente pergunta, quem aqui nunca sofreu? Eu nunca vi um bracinho levantar. Todos eles, passam por dificuldades e julgam que estão sofrendo. E estão sofrendo de fato. Cada um tem uma dificuldadezinha, um sofrimentozinho, proporcionado ao seu tamanho. Quando o homem cresce, os sofrimentos crescem. Quando o homem chega no extremo da vida, o sofrimento é ainda pior do que os sofrimentos que vinham antes. Por quê? Qual é a razão do sofrimento? Por que sofrer tanto? E o mundo de hoje nos apresenta o sofrimento como um desastre. O mundo de hoje nos apresenta o sofrimento como sendo um erro, sendo um engano. Algo que não deveria acontecer, mas por uma série de circunstâncias, muitas delas talvez até fortuitas, de repente eu me encontrei numa situação de sofredor. E eu fico gemendo dentro da minha dor, aguentando esta injustiça que me faz a vida de passar um mau bocado, às vezes uns anos de mau bocado, enquanto o meu plano era caminhar de felicidade em felicidade. Ora, nesta terra nós não estamos aqui para gozar. O nosso gozo, a nossa felicidade se dará em grau máximo, em grau total, em grau infinito quanto a sua causa em Deus, quando nós nos encontrarmos no céu. Aí sim, e é o que diz a segunda leitura, virá um novo céu, nova terra e ali Deus enxugará toda a lágrima nos nossos olhos. Aí não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, o choro e o gemido ficam na terra. Nós passamos para o céu e aí é felicidade total. Enquanto não chegarmos lá, a nossa vida nesta terra é uma luta, é um sofrimento. E o verdadeiro sentido do sofrimento qual é? Por que tanto sofrimento? E por que é que passamos tantas vezes por sofrimentos, sofrimentos às vezes inexplicáveis? Porque, muitas vezes você me faz essa pergunta, padre, como é que isso explica o sofrimento dos inocentes? Como isso explica que um homem ruim seja castigado, que um homem ruim passe por todo tipo de coisa ruim, coisa ruim, com pessoa ruim e vai junto. Pessoa boa com coisa boa tem que ir junto também. Por que é que nós vemos pessoas boas passando por tanta dificuldade? A vontade que eu tenho de responder é senhor, senhora, pergunte para o inocente. Pergunte para aquele que é fonte de inocência. Pergunte para ele que é o criador da inocência. Pergunte para aquele de quem as inocências que nós encontramos na terra são apenas reflexos. porque ele que é o inocência, a fonte da inocência, foi crucificado numa cruz pela maldade dos homens. E isto nos explica o sentido do sofrimento. Nós vemos que hoje em dia todo mundo sofre, mas há uma diferença entre o sofrimento católico e o sofrimento de quem não é católico. Todos sofremos, mas quem é católico entende o sentido do próprio sofrimento. Ao menos a missão do católico transmitir aos outros católicos o verdadeiro sentido do sofrimento. E o verdadeiro sentido do sofrimento se encontra na cruz, em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não há maior prova de amor do que dar tudo por aqueles a quem se ama. E disto nós encontramos imagens em quantidade ao longo da história. Pessoas que amam verdadeiramente não encontram limites para demonstrar o seu amor. Conheci esse caso, me foi contado, evidentemente não o conheci diretamente, mas contaram esse caso, de uma situação onde uma mãe estava do lado de fora de casa e o filhinho pequeno correndo para cima e para baixo. Em determinado momento chegou um caminhão desses enormes e com vários eixos e muito pesado, não tem fácil controle com a inércia que ele carrega e a criança de repente foi atrás da bola e passou na frente do caminhão. O caminhão não teve como parar, não conseguiu parar e o caminhão passou por cima da criança. mas eu não sei bem como é que se deu, o fato é que como foram os detalhes, eu sei que a criança sobreviveu, estava viva ainda, mas ela estava debaixo da roda do caminhão, o caminhão friou com tudo que podia e conseguiu parar, só que não se deu conta que parou em cima da criança. A mãe viu a cena, correu para as mãos da criança e não pensou duas vezes. Ela pegou o caminhão, caminhão com vários eixos, vocês sabem o que é o tamanho disso. Ela chegou na carroçaria do caminhão, pegou o caminhão e levantou o caminhão e tirou a criança debaixo do caminhão e deixou cair o caminhão depois. Nem se pôs o problema do peso. Terá havido ajuda sobrenatural? Eu não duvido, talvez tenha sido um milagre, mas o que é o que é possível fazer com que um ser humano numa hora dessas tenha essa ideia de levantar um caminhão tantas vezes mais pesado e assim, eu acho que um halterofilista não conseguiria fazer. Essa mãe o fez. Por quê? Só por uma palavra, amor. Ora, se isto é o amor de uma mãe para conosco, que não será o amor de Deus do qual o amor da mãe é um mero reflexo? O que será a capacidade de amar que tem Nossa Senhora para conosco? Ela que tem essa identidade com Deus, essa intimidade, essa união com Deus, com as três pessoas divinas, sendo ela filha do Padre Eterno, sendo ela mãe do Verbo Encarnado, sendo ela esposa do Espírito Santo? O que Nossa Senhora não será capaz de fazer por nós? E justamente este é o ponto. O verdadeiro amor se demonstra no sofrimento. O verdadeiro amor também se acrisola, se aperfeiçoa no sofrimento. E é no sofrimento que o homem dá o melhor de si. O nosso fundador costumava dizer que o homem é como uma flor. Ele dá o melhor de seu perfume só quando ele é esmagado. e para fazer perfume nós precisamos esmagar muitas flores. Ora, o homem quando ele é triturado pelo sofrimento aí que liga as grandes mostras de santidade. Peguem qualquer livro de memórias. Qual é um livro atraente para se ler? Qual é um livro onde a gente aprende alguma coisa? O homem que não tem nada para contar porque ele acordava de manhã comia bem e ia dormir na noite e tudo acontecia feliz? Isto é um livro no qual eu aprendo alguma coisa? Ou pelo contrário eu aprendo num livro onde um homem conta todas as dificuldades pelas quais passou? Todos os sofrimentos situações sem saídas e como é que ele encontrou de dentro do sofrimento de dentro da luta a saída para a situação na qual ele se encontrava? Eu posso lendo um livro desses encontrar saídas para os meus próprios problemas. E aí nós encontramos o valor do sofrimento valor que o mundo nos esconde é um tesouro escondido ou encontra quem se apega à cruz de Cristo e por isso nós temos inclusive em Nossa Senhora a demonstração desta perfeição do amor porque aos pés da cruz Nosso Senhor Jesus Cristo não quis estar sozinho aos pés da cruz Nosso Senhor Jesus Cristo esteve acompanhado das santas mulheres esteve acompanhado de São João Evangelista esteve sobretudo acompanhado por Nossa Senhora e ensina a Mariologia que Nossa Senhora sofreu em si tudo quanto Nosso Senhor Jesus Cristo sofria sofreu misticamente em nenhum momento ela foi tocada mas ela sentiu em si todas as dores da paixão e oferecendo junto com Nosso Senhor Jesus Cristo todos os sofrimentos que ela e Nosso Senhor estavam padecendo por quê? por uma única razão pelo amor de cada um de nós qual é a confiança na qual não devemos ter em alguém que demonstrou tanto amor para conosco? por isso então este evangelho de hoje esta liturgia de hoje nos ensina a primeiro conhecer melhor o amor que Deus nos tem o amor que Nossa Senhora nos tem observando as mostras as demonstrações as provas que nós temos cada um individualmente do amor de Deus por nós naquelas circunstâncias em que Ele nos tirou de uma situação difícil no momento em que Ele nos curou no momento em que Ele curou algo às vezes muito mais grave muito mais delicado do que um problema físico um problema moral uma situação da qual eu não conseguia sair uma situação talvez de vício talvez onde eu não tinha força para dar um passo eu precisava renunciar a algo ou precisava conquistar algo ou estava numa situação em que eu precisava de uma força e eu não tinha eu me dou conta eu me dei paro com o meu próprio fracasso e dali Deus me tirou dali Deus mandou ou uma pessoa que me aconselhasse ou uma graça me tirou desse estado me levou para mais junto dEle tudo isso são demonstrações do amor de Deus por nós a segunda lição portanto é aprender a confiar na bondade e na misericórdia de Deus a terceira lição se eu fui amado assim eu também devo amar os outros assim devo ser capaz de me sacrificar de me entregar inteiramente aos outros assim como Deus se entregou por mim se esta regra e apenas esta regra fosse colocada em prática no mundo inteiro o mundo não se encontrava na situação onde está porque o mundo se encontra na situação de aflição numa situação onde parece que o mundo não tem saída e nós sabemos que o mundo tem saída e só tem saída porque Nossa Senhora em Fátima prometeu que triunfaria o seu imaculado coração então se isto é assim nós devemos ter essa certeza afincada na alma desta confiança em Deus acima de tudo ver o amor de Deus descendo sobre nós e sermos nós veículos deste amor de Deus para todos os demais amor que se verifica eu lembro através do sofrimento e eu termino com isto muitas vezes eu tenho pessoas que vêm se confidenciar às vezes é um pai a respeito de um filho às vezes é um esposo em relação a esposa às vezes é um filho em relação aos pais e me dizem padre eu estou numa situação tremenda difícil meu pai minha mãe minha esposa meu filho está afastado de Deus ou está por uma dificuldade tremenda ou está nisto naquilo naquilo outro eu já falei mil vezes brigamos até não encontramos solução não sei o que fazer mais por ele ou por ela muito simples às vezes onde não chega a palavra chega a ação junto de Deus isso sempre e portanto fazer todo o possível pelos outros não tem dúvida ali onde se encerra a minha possibilidade de avançar se abrem novas possibilidades quais? principalmente duas orações e sofrimento mas ainda o sofrimento vale mais que a oração por incrível que pareça porque na oração é uma palavra que eu digo poderá ser mais ou menos sentida poderá ser mais ou menos profunda mas o sofrimento é onde eu demonstro verdadeiramente o meu amor quando se é capaz de sofrer pelo outro de oferecer não com resignação não é ai como está doendo ai eu não queria ai meu Deus tirai-me essa cruz não abraçar com alegria abraçar com fundo de alma com amor aí o sofrimento se transforma em graça e grandes conversões se operam porque homens sofreram pelos outros assinado Santo Estevão e São Paulo eram primos e São Paulo participou do assassinato de Santo Estevão e enquanto Santo Estevão estava sendo martirizado ele tem essa palavra pai que não lhe seja imputado este pecado ele perdoou aos que estavam matando a ele e neste perdão estava uma oração pela conversão do primo tempos depois São Paulo se converte na estrada de Damasco fruto das orações de Santo Estevão que isso seja para nós lição de vida que saibamos viver em função disto e quando vem o sofrimento abraçarmos o sofrimento com o verdadeiro Espírito Católico com aquele que encontra na cruz o caminho para a luz e sobretudo quem encontra na cruz o sinal da vitória louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém